Beleza? Bora! 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 Aquela voz... Oche, duradona não, duradona não! É só um recadinho aqui, você quer ver esse tiro, né? Oche, eu quero longe, garoto, meu filho! Então pronto, é só você fazer o que o Fátima quer. Eu quero que você case com ela também, tá ligado, né? Oxe! O que foi, menino? Oxente! O que foi, Beto? O que foi, Beto? O que foi, Beto? Beto? Oxe, Beto? O que foi, menino? Aconteceu bem com tu, Beto? Foi ele que teve, Beto? Tava noitada, esse pai tava noitada! Foi ele que teve, Beto? Tava onde, Beto? Tava onde, Beto? Menino, que noite foi essa? Beto? Beto? Tá bem, Beto? Pega a roupa aí! Pega a roupa aí! Pega a roupa aí! Oxe, Beto! Cadê a parecida? Cadê a parecida? Aqui, mãe, avião! Oi! Ó, Carmen acordou! Acordou cá? Carmen! O que é, minha filha? Ô, minha filha! Caminha aqui! O que foi, Fátima? Ô, minha filha, caminha! Quem é que chegou aí? É Beto! É Beto! Foi Beto! Beto, meu filho! Beto? Tava onde, Beto? Tava na casa de um amigo, não foi Beto? Tava na casa de um amigo! Tava na casa de um amigo, mãe! Tem que tomar cuidado pra ele ficar em casa de amigo lá jogando videogame pra não voltar lá e ficar lá a semana toda, Deus amai! Minha filha, tu tem dormido, ouviu? Esse chaco apareceu sem te dar, tu só prestes pra dormir! Tá prestesão dela! Tá prestesão dela, Fátima! É, eu cheguei na préca de meio-dia, Deus amai! Então chegou pra mim! Por quê? Hoje eu vim mais cedo, moleque! Hoje eu botei um menino pra trabalhar lá, que hoje eu tava com a dor nas costas danada! Beto, meu filho! Oi! Quando ficar na casa de um amigo, meu filho, avisa! Avisa eu ao teu pai, a Fátima! Avisa a parecida! Não sai assim não, meu filho! Sem avisar ninguém, não! O problema é esse não avisar! Desculpa! Esqueci! Esqueci! É assim mesmo! Fica tranquilo! É! Tem pra mim que ele tá com alguma namoradinha, viu? Vai tomar um banho, velho! Vai tomar um banho! Eu vou tomar um banho! Vou trocar de roupa! Vai, meu filho, vai! Eu vou na casa de Rosemary! Eu vou no culto, Fátima! Tu vai? Não, eu vou na casa de Rosemary que eu marquei com ela pra fazer minha unha! Já é cinco e meia? Já vai dar seis horas já, mano! Pô, eu vou tomar banho pra mim no culto! Ah, então eu acho que eu vou contigo deixar pra em Rosemary de manhã, né? Tá! Quando eu sair do trabalho eu vou em Rosemary! Quem sabe, minha filha? O ponto foi uma benção! Não foi, Fátima! Sabe, Maria! Só foi revelação! Tu gostou, minha filha? Tu ouviu! Benção, benção! Aqui, mãe! O café é aqui! Cadê a parecida? Pegou um biscoito pra mim, minha filha? Peguei, mãe! Ah! Aqui, o biscoito! Beto, já tomou banho? Já, mãe! Vamos banho, já! Tu ainda está indo para a roça também, hein? Já estou indo para a roça já! Bota na bota aqui, tomar esse café! É! Tia, Fátima! A senhora fica com ela e eu vou pegar meu caderno, viu? Vai! Pode ir, minha filha! Daqui a pouco eu vou me arrumar pra eu ir pro trabalho! Não, Fátima! Só vou passar a pente no cabelo! Não, minha filha! Espera muito com o senhor Isabel! Aqui, Isabel! Tem uma menina que me leva pro social que cuide mim e ela chega! Então eu vou esperar! Não, mas eu não vi hoje não, mãe! Poxa, e por que, menino? Eu não vi hoje não! Poxa, mas logo hoje! Tá de folga? É o último dia do... Do que, menina? Ela vem cá, ela vem aqui! Ela vem aqui! Bota ela pra fora, demitida! Não, eu vou ficar cuidando de manhã, é o último dia! Eu vi outra pessoa! Poxa, o último dia dela vir aqui, Beto! Eu vi outra pessoa! É, cara, São João, menino! As festas de São João, deve ser que você não vai ficar de férias! Você não vai tomar banho de manhã! Oh, meu Deus! Eu já me apeguei tanto da Isabel, ó, pra isso, ó! Oh, minha filha! Mas é assim mesmo! Quando chegar aqui, passar essas festas, Isabel deve voltar! Porque essa coisa é assim mesmo! Só o tempo! Eu já vou ir tomar o trabalho! Quando chegar ali, eu me ajeito direitinho! Na frente de um carro, alguma coisa! Ei, Beto! É aquele pé de serigola que tem lá fora! Eu acho que tem que botar aqueles ganchos, assim, pra segurar um pouco! Que tá meio caído! Eu acho que eu vou te mostrar como é que tá! Pra poder tu me ajudar, que eu tô indo pra roça! Aí tu já fica fazendo isso pra mim! Vamos aproveitar e já vou já! Eu vou amanhã! Eu só vou no segundo horário, Beto! No segundo? É! Eu só vou no segundo horário! Ah, então... Que a primeira aula eu não fiz dever não! Pra você ficar lá abusando! Não! Se demais quiser ir aqui, pode ir agora! Não, amanhã! Deixa ela pegar a Isabel! A Isabel não vinha hoje, rapaz! Mas talvez ela vá vir hoje! Fica aí! Talvez ela venha! É! Já vou já, viu? Tchau! Tchau, tchau! Ô Beto! Antes de tu sair da escola ou mais tarde, tardezinha! Tu vai me encontrar no caminho da escola? Ou lá da roça? Da roça? Viu! Fala aqui, banho! Fala pra te mostrar uma pessoa! Olha se tu conhece! Viu? Viu! Tá bom já! Viu, tá bom! Ah, minha filha! Pode ir pra cima! Espera! Deve chegar aí, minha mãe! Quem? Aí! Chegou! Ô, do Isabel! Isabel! Chegou! Foi! Ô minha filha! Cadê? Ô minha filha! Disse que quase que tu não vinha hoje! Eu quase não vim pra cá! Aqui no meio do... Agora que eu me acostumei! E essa conversa que tu vai sair... De não tá cuidando de mim! Eu vou pra escola, viu? Que eu vou chegar no segundo horário... O documento! Tá ali, ó! Em cima da banquinha dela, viu? Onde estão os pentes? A senhora, essa senhora é precisar sair, viu? Manhã eu tô indo, viu? Tá, parecida, vai. Pelas contas que eu tenho, parece que hoje é o último dia do tratamento. Eu já tô sentindo já que eu tô... Minha visão já tá melhorando, tava escuridão, agora parece que tá mais claro. Hoje é o último dia, minha filha. Pega o documento e vamos, tô tão ansiosa. Só Jesus sabe a minha vontade de ver Beto, ver Tom, ver Fátima, minha amiga cuidando de mim, como sempre. Tchau, tchau. Tira essa sandália aí pra mim. Cadê esses meninos que não chegou ainda, Isabel? Aparecida mais, Beto. Boinha. Ó, não morre mais falando teu nome agora. Quanta senhora, tá bem? Eu tô bem, meu filho. Eu tô bem, como é que foi a escola? O pessoal tá bem? Eu tô bem, ó, aparecido, só ia te esquentar aquele feijão, arroz. Fica um ouro, viu? Pra tu e Beto, viu? A senhora comeu alguma coisa? Já, Isabel já me deu comida, já. Ô, mãe, eu não vou comer não, que eu vou encontrar meu pai na roça. Vai? É, Márcio, vai. Ô, Beto. Oi. Vem com eles, tem uma estangerina. Manda ele fazer uma estangerina, viu, meu filho? Tangerina? Uma estangerina. Tá bom. Isabel, não sei não. Isabel, já vai? Ela já vai já, tá falando que vai? É, já vai já. Até amanhã, mãe Isabel, vem, não vem? Vem. Ah, graças a Deus. Vai com Deus, Bel. Obrigado, vai com Deus, minha filha. Essa menina é de velha, viu, aparecida? Você vai gostar dela, mãe? Ô, demais. Ah, vai me levantar aqui, minha filha. Sozinho? Ô, Beto. Bora, você falou que ia pra mim, minha filha? Ô, então, ah, então vamos logo, vamos indo. Bora. Vamos lá. Ô, Joana. Ô, menina. Vai na multa, minha filha? Tô, minha filha. Tô lavando aqui, ó. Dá pra se espalhar aqui. Ah, menina, tu não sabe de onde eu vim agora. Tava onde, menina? Hoje não foi o último dia de tratamento de carne? Ah, graças a Deus. E aí, como é que tá lá as coisas? Ó, minha filha, o médico falou que daqui a uns quatro, cinco dias já começa a fazer efeito e tudo. Ah, que bom, graças a Deus. É que fala, viu? Aparecida tá lá, minha filha com barrigão. Ei. Ó a barrigazinha. É, que já fazia a casa. Cadê a menina? Apareceu aqui da casa? Apareceu, foi na rua fazer umas coisas, aí eu peguei e vi essas coisas. Ela só vive assim, né? Viva de rica e outra coisa. Acho que não precisa batalhar. Olha o que, sabe que quando você vê nada, quieto, né? E aí, presta, vamos fazer uma coisa. Eu tenho até aqui em casa, né? Mas eu passei aqui pra te ver, tomou remédio hoje? Tomei já, né? Tomei. Dessa vez que acabou a usar a medicação, tudo. Tudo também, tá se encaixando. Tudo bem, tô bem melhor já. Olha, eu tomou. Ah, outra coisa que eu tenho que te contar. Viva de rica, viva de rica, viva de rica. Tu não tivesse ligado, uma coisa ia saber, fica aqui, ó, trancada. Aqui não posso saber de nada, posso ficar com nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. Já apareceu. Tu fica aqui pra poder adiantar. Tu fica aqui na vila. Lava aqui esse pão que eu vou lavar o banheiro. Viu? Pra poder adiantar. Porque hoje eu não vou fazer muita coisa lá em casa, não. Vou ficar aqui pra te ajudar a fazer essas coisas. Ah, tá bom, então. Tá feito. Viu? Tá bom. Pra não encomender aqui, o carro não quer entregar aqui também. Não quer dar aqui, mas tá sossego aqui. É aquele ali, ó. É aquele ali, pão. Tu conhece aquele cara ali, Beto? Deixa eu colocar pra ele não ver, gente. Valeu, beleza. Tu conhece, Beto? Quem é aquele, Beto? Ô, pai, ó. Não queria dizer pro senhor, não, mas naquele era mais parecido. Só isso que tu lembra dele, Beto? Só isso? Só isso, só isso. Que eu vi ele um dia ali, num lugar ali. Mas só isso que eu lembro dele. Por quê, pão, por quê? Não, nada não. É coisa da minha cabeça. Nada não. Bora. É coisa da minha cabeça. O que foi, mãe? O que foi, mãe?